Que mão bela você tem. Quando eu te conheci... Eu... De verdade... Eu senti muito amor por você. E... Queria dizer que... As suas férias mudam. E eu vi que você mudou. Desde que o Bronx te trouxe aqui. Nós conversamos e tal. Não. Agora eu tenho que cair na real, cara. Você tá afirando na redondeza de quem? Você que tá passando o fundo lá no seu redondeza. Você falou que tá passando lá o campus. Não, que campus? Falou ou não falou, Lourão? Falou. Ô tio, também tem meu negócio de... Qual vai ser? Qual vai ser, tio? Qual vai ser? Hein, Pia? Que que é Pia? Qual vai ser? Ô Maria, tô calmo. Eu sou o Jão e você é Maria. Calma. Alguém aqui... Tem alguma Maria aqui nessa coisa aqui? Você. Você me chamou de Jão? Não, não, não. Eu sou o Jão e você é Maria. Não, não, não. Prazer, Maria. Eu sou o Jão. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Prazer, Maria. Que você é a Maria. Prazer, Maria. que que esses caras tá falando aí coitada menino e aí tudo bem tudo você nem falou comigo falei sim não falou não nem me recebe toda casa ele tinha falado mal bem de você não não calma 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 eu tô a calma vai ficar melhor sem perguntar o nome pra você conhecer melhor eu vou deixar a vontade pode ser não fica aqui mesmo não que dá uma segurada também que dá uma segurada no que o carro fica tranquilo aí fica tranquilo tranquilo mas de vela não eu não sou não meu pai não trabalha com vela não então troca ideia a menina tá te esperando aí com ela aí perguntou o nome dela como você chama Zé nossa eu tinha que perguntar primeiro né mas tudo aí eu sou um e aí você como Roniel Marquelli você é solteiro Zé vixi na lata assim na íntegra é isso não ele tá cheio de né de presidente nossa ontem tá cheio de pretendentes tem que pegar filas né não 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 pra você é tímido não é tímido 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 ele não é eu sou tímido sim quantos anos você tem aí eu tenho 17 e você tem 17 anos não mas eu faço folha que pessoal de 25 não fazem não 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 caso não não qual foi bom qual foi essa ideia tá correndo de mim ó ele tá correndo de mim tô dando uma moral pra ele ele correndo de mim e aí fi nossa decepcionada viu pronto solomão bem de você aí ó só irmão correndo da mina aí ó aí e aí conta mais sobre sua vida menina é é como te falei eu sei o que você quer dizer que eu sou Marquelli a Marquelli que ele pode chamar de que ele pode pros íntimos Me diga alguma coisa, você tá solteiro? Quando a pessoa é o segundo melhor da América do Sul, o que? Não, tu não, tu não. Até que ele saiu, hein, porque ele tava querendo esconder. Ah, ele namora? Você namora? De verdade? Eu acho que ele tá me dando um corte, ou ele tá tímido demais. Você namora? Faz quanto tempo você namora? Eu namoro, desde que eu vi você ali. Olha! Ele namora? Você namora, filho? Ele namora? Você é irmão dele? Sou. Não, diz ele! Onde é que sua namorada mora? Você mora onde? Ué, gente! Gente, ele tá muito importante, ele tá muito hoje. Ele não é assim, não? Ele tá conseguindo me beijar sem graça. Ele acha que ele gostou de você. Tô solteira, viu, menino? Hã? Tô solteira, viu? Mas não gosto de ciumento, não. Matheus, caso não que eu queira, tipo assim, se eu fosse uma menina e outra pessoa me beijasse, aconteceu o quê? Assim, sobre a lei. Quê? Tem de maior? Vai juntar um tapão na cara. Você é de maior? Você é de menor? Não. Você é de menor? Só. Mais ou mais. Mais ou mais. Não se já tem. Vai à procura do ciuma, amiga. Não, eu penso aí. Isso mesmo. Você me lembrou. É. Mas aí, me conta aí o que você achou dela. Olha no olho dela, fala. Muito grato, muito grato. Gostou do seu sorriso também? Gostou? Também gostei do seu. É. Você precisa de uns conselhos. Sério? Olha, na verdade, ele tá muito bem, eu acho. Não sei se você precisa de muitos conselhos. Acho que você tem que, sei lá, focar talvez. Tipo, assim, eu conheço ela agora, eu não posso... É, focar. Focar em alguém. Vamos para sair daqui. Pera aí. Ô, a senhora tá? Oxe. Vai sair por quê? As meninas estão te cercando aí, a gente tá correndo? Bicho, eu acho que... Não. Eu acho que tem alguma coisa aqui que eu não sei, gente. Não, alguma coisa, não. O que aconteceu? São duas coisas. Oxe. Duas coisas que você não sabe. Como assim? Ele namora. Ah, não conhece ela como loira. É, cara. Essa aí é a companhia do sul. Ixi. É que eu sou um lobo pirata com o sorriso dela. Tô lá usando... Bota na... Bota na manhã, Matel. Ele tava atrás dela. Não, desculpa, filho. Você vai ligar ela sozinha aqui, filho. Porque esse pouco inteiro aqui me deixa muito nervoso. Não, pronto, senta a nós aqui. Chega. Vai, senta aí. Não tô entendendo. Agora eu que tô bugada. O mundo é seu irmão. Hã? Ficou com vergonha? Ó, você lembra de ontem? Tem um menino de prédio. É. Agora ele se transforma. E tem o favelado. Que é nóis. Não, como você se identifica com... Meu Deus. Esse é o menino de prédio. Esse é o menino de prédio. É o menino de prédio. Oi? Você quer que eu saia? Ei, Lorena. Tá imitando o menino de prédio. Eu tô com medo de te perder. Eu não posso compartilhar da conversa. É? Acho que não pode não. Pode não? Por mim, pai. Acho que ele tá com medo de te perder ali. Não. Não. O que você quer? Não, não. Você se decida. Foca em uma. Concentração. Se transformou. Se transformou. Hoje mais cedo. Eu falei pra você que as mulheres gostam de exclusividade. Lembra? Você tava aqui ó, deitada. Não. Sabe por quê? Tipo assim... E aí você já tá errando de novo. Não. Sabe por quê? Porque tipo assim, as pessoas daqui são tudo... Pega a lua, né? Sei lá. Muito... Ué. Ela é diferente das meninas daqui da casa. Oi? Oxi. Agora é o papai. Bom, o negócio é o seguinte. O papai começou. Eu tô aqui agora. E moçada, todo mundo pra trás. Oxi. Oxi. Mas eu é mulher qualquer diferente. Agora você se explique. Porque senão... Não. Eu tô ali se bem. Olha. Eu tô saindo fora. Você fica aqui que eu vou chamar todas as meninas. Não. Eu vou chamar. Posso? Por quê? Vamos lá. Explique-se. Senta aí. Senta aí. Senta aí. Calma. Resquira. Olha o Uda. Você tá até quebrando as coisas ali. Não. Eu tô querendo saber o que tá acontecendo. Grava. Tem que ficar na sua. Porque pode dar errado pro seu lado. Não. Não tem nada a ver. Só quero saber. Não. Fala aí agora. Quero saber. Se for sentar, bota uma roupa melhor aí. Visita. 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 Você quer que eu me estando em vista moletom? Tá bom. Tá sentindo incomodado? Por que que é bom? Tô. Então vou pôr um lençol ali. Como assim, gente? Olha, explica aí. A gente tá esperando. Não. Porque o povo da casa, assim, tipo... É que... Tá rolando. Vai. Solta na roda. Agora eu quero saber também. Não. Você aceita. Não levantar não. Ele é tão rápido pra falar as coisas assim. Pula de um assunto pra outro e agora tá sem palavras. Isso é nele nervoso, gente. Não. Porque a beleza dela me deixa muito envergonhado. Porque ela é muito... Muito linda. Mas tu muda de assunto. Fala logo. Fala o quê? O que você falou. Porque a gente tá diferente. Por que que ela é diferente das meninas da casa? Não. Foi tipo assim. Não é que... Enrolou. Enrolado. É que... Primeiro. Nossa, eu tô ficando brava. Nossa, eu também. Eu tô ficando nego. Não. Não pra você ficar brava que... Diferente, né? A loira já foi até embora. O Niel? O Niel? Te falar aqui, ó. Siga, xilin. Ele poderia até falar. Aí, menino. Ó. Se ligar no papo que eu já vou te falar. Antes de você colocar em qualquer tipo de ideia, já fica sabendo que eu sou casal e vê o que você vai falar. Manda o papo. Não. Agora ele não fala mais. Visão, visão, visão. Então já era, né? Então já era. Não sei como resolver o seu problema. Se explique. Tipo assim, sabe como que é? Vamos dar logo o papo real. Real. Vocês estão me sendo envergonhados aqui da filha da bela moça. Ok. E eu não... Eu quero conversar com ela a sós. Não. 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 Real. 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 Eu não gosto de conversar com pessoas assim na frente de todos vocês aqui. Assim como? Assim como? Qual que é a diferença? Você que disse isso se você disse é porque você pensa. Por que ela é diferente da gente? Falou na frente de todo mundo, agora não quer falar. Agora resolve. Ela é maravilhosa, linda, perfeita. Mas as meninas também são maravilhosas e lindas perfeitas. É. Mas não com você que você... Assim não dá pra te defender. Caroline. Caroline? Quando... Você não namora? Você não namora? Você não namora? E por que ela é lindas perfeitas? Eu acho que ela é lindas perfeitas. Eu acho que ela é ligeira. A Caroline quer. Caroline... Não. Sabe por quê? Ó. Como Deus. Quem trouxe a Megan Fox pra cá, pai? É perfeita, né? Meu Deus. Quem trouxe a Megan Fox pra cá, meu irmão? Calma o coração. É. Também. Sabe por quê? Quando eu for fazer todas vocês que estão aqui, menos ela, filha da costela de Adão. Só quero fazer filha mignon. Meu Deus do céu. Nossa. Isso aqui, isso não é spray, né? O bicho tá desenrolado. Filha mignon. Ô, não. Poderia ser frio boi não? Não, sim. Eu quero entender por que ele mandou a loira trocar de roupa. Porque ela tava me sentindo em vergonha. Não, não. Isso aqui. Eu tava muito... Não, não. Sério. Vai lá pedir desculpa. Você mantém a sua palavra que você me julgou pela minha roupa. Eu não julguei. Eu não sei. Volta, Matheus. Volta. Ó, eu mandava um papo, tá ligado, ladrão? Porque eu sou desse jeito e não gosto de enrolar. Eu falei pra loira se trocar, sabe por quê? Porque eu tava envergonhado, porque eu tava na frente da moça ali pra não ficar falando que eu tô indo pro corpo dela. Só que eu não tava. Tá ligado. Tá ligado? Passou pra morrer... Sabe, você tá ligado? Maduro, jogado mesmo, hein? Eu não gosto dessas coisas, porque quando eu mando papo eu gosto de conversar sozinho, tipo... Já falou like? Tô aqui hoje, Deus me deu essa a posina de vela hoje. você viu era imaginário que eu imaginei deu você tá pensando bem vou dela para você me trouxe ela visão visão eu sou de uma cidade que chama ilicinha a loira mineira vai dar para pedir desculpa para ela é para pedir desculpa não tem que pedir desculpa para ela eu só vou porque ela mandou eu quero desculpa de sua livre contando a vontade não que outra vez oi é que eu falei falei que ele gosta de segurar um taco não eu ensinei a não tá aqui não deixa eu na aqui na moral aí bora votar aqui nós tava aqui é que eu falei aquele negócio com você não foi minha intenção que eu tava muito nervoso na hora te incomoda a roupa que eu uso não me incomoda que eu sei lá tava perto da bela moça ali que eu quero aí você não consegue entrar numa só né porra não é isso é o que é o caso o que é isso manda um papo não só porque ó a minha mentalidade ó é assim o caso não deu e ator e não vai essa é a mesma ideia da roupa nada a roupa passou batido mas a gente vai ter que dar um bom entendimento não 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 é pode não parar não finalizou a conversa comigo me deixou aqui chupando o dedo não terminou que você ia que estava falando aqui pra mim aquela hora o que é o gente vai começar a falar que eu vou lá dentro da iniciativa então eu não quero você eu não sou menino de pegar meninas da mansão não todas que eu amo que era só minha boa cara lá a gente já era e só é e papão aqui na humilde na humilde vocês estão me deixando nervoso eu sou um cara tranquilo aqui vocês conhecem o Marcos Vinicius que jogava no Flamengo e agora tá na seleção ele ataca de outro jeito ele fica enfrentando as meninas atacante nata aí ó e esse bigodinho pai fala pra gente a charme esse bigodinho aqui sabe como foi? mostra pra ela o bigodinho acho que ela nem reparou mostra pra ela o bigodinho ela não me beijou pra ver direito olha meca a boca agora olha que sete tem aí esse daí o bigodinho pega rapaz pega moças como ela aí sim seus olhos são seus ou antes de contato? é meu mas contato ou já? é meu de inocência você é louco pai olha lá isso aí acabou o bigodinho deu maior papo pra você né não mas aqui é só uma brincadeira porque eu não quero nenhuma de vocês aqui ei família finalizei mais um vídeo aí certo conseguir encontrar meu irmão igualzinho aí né mano feio pra caralho tá me xingando eu te fiz o que? você irmão te xinguei aqui foi? eu te xinguei? eu te xinguei? eu te xinguei? eu te xinguei aqui por acaso? eu te fiz o que? 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 é pós p-treino bem cinza essa aí família já era valendo nois me xingando uma hora dessa aí vai xingar ó usa aí que eu vou embora só vamos fio, vamos embora vai usa logo uma asa tio vai xingando uma hora a dar asa vai xingando uma hora a totem vai xingando uma hora a tom vai xingando uma hora a dessa aí vou xingando uma hora a dar asa aí E salvamos mais um sovaco. Ah tá, ah tá. Primeiro, eu não quis ficar cheirosa porque eu não queria conquistar aquela menina não, porque ela... Eu gosto de ame cheirosa. Por isso que eu conquistou. Quase que foi uma pesada, né? Olha aí. Mostra o seu shape aí. Mostra o seu shape aí. Então tinha roupa pra eu te ver então? Que? Não, eu não. Não, tô difícil, não é assim que faz assim. Pô Dani. Você gosta com roupa ou você roupa? Por que que eu tenho que colocar roupa? Agora ferrou que você ver. Agora? Porque eu quero ver o dela, não sei. Que casou? Essa glória é horrível.